Dance e cante agora, agite e faça o seu som E bota uma batida aí pra nós mostrar como é que faz Sou malandro da rima e nunca me dei mal It's My Way vai mostrar o talento musical Quando as oportunidades aparecem pra você Seja criativo, esqueça os clichês It's My Way Coca-Cola, vai ficar de fora dessa, mano